Música De a floresta encantada De a morda de bolha enfeitada Trazendo a força da natureza Brilhando como o sol Vida, mais vida, revida Passário voando Força vem chegando Para a festa alegrar Vida, mais vida, revida Passário voando Força vem chegando Para a festa alegrar Vida, mais vida, revida Música De a floresta encantada De a morda de bolha enfeitada Trazendo a força da natureza Brilhando como o sol Vida, mais vida, revida Passário voando Força vem chegando Para a festa alegrar Para a festa alegrar Música 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 Música